O que é o Tesouro Nacional? Por o Estado de Mato Grosso não estar cumprindo com a sua lei de responsabilidade fiscal, nós estamos quase 10% acima, colocou isso como um indicador negativo que se continuar e se o governo não apresentar um plano para mudar essa realidade, esse financiamento não vai ser aprovado. Ou seja, vai dificultar ainda mais o Estado chegar no equilíbrio para pagar a lei da dobra e para pagar o RGA. Agora, só vai poder ser pago a partir do momento que esses indicadores forem atingidos. Essa regra está clara na lei de responsabilidade fiscal, esses números. O Sintep tem pessoas inteligentes, pessoas capacitadas. É só pegar aquilo ali, ver realmente o que está escrito e ver se o Estado hoje tem capacidade de pagamento.